olá pessoal aqui sou eu roberto terapeuta em plantas medicinais e estou mostrando para vocês o meu pezinho de erva baleira esse aqui é o mais velho que eu tenho que eu ganhei de um amigo meu né que eu falei para eu contei para vocês que ele veio trazer aqui para mim olha como é que está crescendo e eu não quis nem desbrotar ele ainda com dó de cortar né ou deixará crescer mais aí eu vou fazer uma uma poda para que ela se torne uma árvore maior né e ela tem dado flores mas a sua semente ela não vinga tá vendo eu acho que ela ainda é muito novinha e o que eu vou fazer hoje hoje eu vou coletar folhas dessa erva baleira aqui ó veja que tá é bem é de manhã ainda tá bem orvalhado bem cedo agora deve ser umas oito e meia da manhã e eu vou coletar as folhas dela para vocês verem como é que vai ficar o pé e rapidamente ela recupera suas folhas é incrível uma planta fantástica a gente colhe ela agora as folhas mas muito rápido ela vai já vai estar com folhas novamente o que que nós vamos fazer primeiro vamos colher as folhas sadias eu já escolho aqui as folhas mais sadias né e vou pôr na bacia e leva para minha esposa a minha esposa lá ela vai selecionar as folhas que se ela vai olhar se tem bichinho se tem sujeira alguma coisa vai descartar as que tiverem com problema e depois depois ela vai lavar né higienizar ela e por para secar enxuga primeiro toda a água e depois seca na sombra é e ela não demora para secar agora em inverno vai demorar um pouquinho mais mas ela seca bem rapidinho na sombra ela fica um verde bem bonito um cheiro delicioso uma planta perfeita para fazer tratamentos é o qualquer tipo de tratamento que você deseja fazer né o chá tintura pomada cicatrizante compressa o que você pensar em usar ela até mesmo como um tempero né você pode estar utilizando ela como condimento aí alimentar então essa daqui é minha meu pezinho de arrobalheira agora eu vou coletar e daqui a pouco eu mostro para vocês como é que ficou depois que eu colher as folhas tá bom e vou mostrar para vocês como é feito esse processo pessoal olha como é que ficou o pé de arrobalheira depois que eu colhi as folhas tá vendo eu não corto os galhos nós colhemos as folhas é para você ver é assim que ficou mas eu vou falar para vocês dentro de pouquíssimos dias vai estar cheio de folhas de novo ela rebrota com a velocidade incrível e aceita muito bem a poda é uma planta maravilhosa além de ser uma planta alimentícia além de ser medicinal anti-inflamatória espetacular aqui para a agrofloresta vai ser uma planta fundamental porque ela aceita muito bem a poda e rebrota com vigor um sabor incrível é baleira cadê aquelas folheiras que nós tínhamos não tem né mas daqui alguns dias vou mostrar para vocês como é que vai estar ela novamente ó uma bacia de folhas de erva baleira agora eu vou levar lá minha esposa vai selecionar vai lavar e nós vamos secar na sombra eu já já mostro para vocês é como é que ficou depois de lavado selecionado e como é que nós vamos fazer já está lavado já foi lavado foi higienizado tá limpinha as nossas folhas de erva baleira mas agora ela está muito úmida e como é que nós vamos fazer para tirar essa água eu descobri um método que estou utilizando aqui e tem dado muito certo para secar essa planta aqui se eu colocar na mesa estender ela na toalha é ela dá trabalho para secar então eu fui pensando e procurando meios eu descobri um jeito sabe o que dá para fazer sabe aqueles sacos de batata que vem no supermercado os sacos de nylon que são tudo furadinho que vem com cebola vem com batata eu gosto de usar aqueles lá eu fui no supermercado eu comprei aqueles sacos que eles desocupam nós lavamos ele tem saco de nylon furadinho e nós colocamos a água baleira dentro desses sacos e colocamos em um varal e cobrimos com pano para não pegar poeira para não pegar inseto para não ter nenhum tipo de contaminação ela fica pendurada e rapidamente essa água ela escorre ela seca e seca também na sombra certinho sem pegar poeira sem pegar inseto sem pegar sujeira e fica perfeito eu vou mostrar para vocês é o saco que eu estou utilizando só um pouquinho que eu já mostro para vocês olha agora eu coloquei no saco que eu falei para vocês esse saco também foi lá ele é lavado e a gente usa água um pouquinho de que boa quando é com água sanitária para tirar qualquer possibilidade de fungo e contaminação coloca em pequenas quantidades ó o mais pouco que você puder colocar você coloca aí você pendura num varal e cobre com uma toalha uma toalha limpinha também porque o sol não pega poeira não pega nenhum tipo de bicho nada vai assentar é uma forma que eu encontrei que seca com perfeição tá bom depois que ela enxuga se você quiser estender ela numa forma em uma bacia fica bom mas para secar a água essa é a melhor forma que eu encontrei tá e tem funcionado para mim só que nós secamos em quantidade um pouquinho maior do que nós usamos né mas se for para o seu uso talvez não precise todo esse processo né mas como nós secamos em quantidade maior foi uma baciada cheia e nós queríamos aproveitar ela para não jogar fora então nós fazemos assim e tem dado muito certo vou colocar no varal e vou mostrar para vocês como é que fica pessoal olha aqui tá colocado estendido foi espalhado bem pouquinho e o saco foi limpo as plantas foram limpas e vai enxugar com perfeição e seca com perfeição nós estamos colocando no tempo aberto né mas não pode posar aqui ela tem que posar num lugar fechado no ambiente fechado não vai ficar no sereno não é verdade mas assim que nós fazemos agora nós vamos colocar uma toalha por cima ó nós prendemos com pregadores ó e os pregadores eles sustentam para não cair e agora a gente cobre com a toalha por cima e não vai pegar bicho não vai pegar poeira não pega sol não vai pegar nenhum tipo de 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 contaminação seca perfeito eu vou colocar toalha e já já eu mostro para vocês como é que ficou pessoal olha aí ó nós colocamos uma toalha uma toalha limpinha e a gente prende com um pregador em volta ó olha aí não tem perigo de poeira de bicho de nenhum tipo de contaminação né ela vai enxugar aqui e depois pode ser seca sem perigo de mofar e de dar fungo tá certo é assim nós a secavamos para fazer fazer nossas tinturas para nós fazer os chás para nós as plantas que nós utilizamos para fazer pó nós secamos dessa forma né é Deus ainda há de preparar para nós uma estufa tudo certo mas por enquanto nós fazemos tudo manual é tudo artesanal e nós começamos fazendo para nós e fomos fazendo tinturas para ajudar algumas pessoas vizinhas nossas da família e hoje nós fazemos algumas tinturas para gente de longe que pede para gente fazer que não tem coragem de fazer não sabe como fazer outros querem plantas que nós temos aqui e nós estamos fazendo assim tudo manual tudo artesanal e esse é uma maneira que você pode fazer na sua casa que vai dar certo você vai ter uma planta com excelente qualidade muito melhor do que você comprar uma planta cheio de pau cheio de bicho e que você não consegue nem reconhecer que planta que é né se você quer usar uma planta para tratar sua saúde você precisa de uma planta de qualidade e para fazer fazer de qualidade da trabalho exige amor dedicação e carinho mas vale a pena tá bom esse é o processo eu decidi mostrar para vocês como você pode fazer na sua casa para secar uma planta e uma forma que nós encontramos aqui que tem dado muito certo para a gente fazer em quantidades pequenas para uso doméstico tá bom Deus vos abençoe e não se esqueça use plantas medicinais porque elas irão te surpreender